Forró! Begada perfeita! Eita, pessoal! Essa que esteja o dia de mãe, né? Deixa eu viver, Cristina! Tem dó de mim Eu tô sem chão Cristina malvada acabou com meu coração Ela pisou, traiu, me humilhou Enfrentou minha cabeça e agora sinto dor Tem dó de mim Eu tô sem chão Cristina malvada acabou com meu coração Ela pisou, traiu, me humilhou Enfrentou minha cabeça e agora sinto dor Ai, minha cabeça Ai, minha cabeça Mente a cara na cachaça Abraçar a minha cabeça Ai, minha cabeça Ai, minha cabeça Mente a cara na cachaça Abraçar a minha cabeça A culpa não é dela